O Tribunal de Justiça de Minas Gerais acatou parcialmente o pedido da Prefeitura de Passos e autorizou o prosseguimento do curso de formação do concurso público da Guarda Civil Municipal. No entanto, a nomeação dos candidatos vai depender do resultado final da ação judicial. Na última semana, a Justiça havia determinada anulação do certame a partir da publicação da terceira retificação do edital. No pedido, o município alegou que todas as fases do concurso foram concluídas e a modificação do edital permitiu que o candidato que entrou com requerimento de suspensão participasse da prova de capacidade física. Conforme a decisão, o curso de formação seguirá normalmente sem garantir a nomeação dos aprovados que estão realizando o curso, já que ainda não foi constatado se o candidato que entrou com recurso teve ou não tempo suficiente para realizar a prova de capacidade física. Ainda segundo a decisão, até que o resultado final da ação judicial saia, a etapa do concurso seguirá para que não haja maiores prejuízos ao município e aos candidatos.